Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para fazer uma análise super tranquila da MRV, da operação de construção civil bem diversificada aqui no Brasil, com a Lugo, a Résia, a antiga HS, a URBA e a parte da MRV incorporadora com a CENSEA junto, então operações de grande porte de construção civil. O momento operacional explicado no terceiro trimestre de 2024, o vídeo que está aqui embaixo na descrição desse vídeo, aqui nós temos novamente a continuidade da entrega do prometido, o Paulatino retorno à qualidade operacional com quebra de recordes, a gente vê aí destaques na tela para dar uma ideia do quão positivo foi o trimestre, muito espaço para a continuidade da evolução da operação e por conseguinte do preço do ativo. A gente começa com a estrutura acionária, na tela para o pause, na sequência a gente tem a evolução do preço desde a última análise, com volatilidade considerável, que possibilitou o aumento de posição, então aumento de 29% na posição total nos 6,40, como colocado na tela. No quesito falas da gestão, no ponto ali de o que a gestão passa de ideias, direcionamentos e impressões durante a teleconferência, safras futuras contratadas de forma positiva com compra de terrenos de Land Bank, está pagando abaixo do histórico, então é bem possível que a gente já tenha um espaço de margem considerável nas safras futuras de lançamento. O Minha Casa Minha Vida engatilhado fortemente, então eles veem ali uma evolução contínua, consistente e positiva do cenário do Minha Casa Minha Vida. Começando, foi criado aí pela MRV para a operação, o financiamento direto para o cliente, então eles estão começando a fazer financiamento direto para o cliente dos imóveis, e isso não só facilita o estímulo, a venda dos apartamentos, casas e por aí vai, como também acaba podendo vir a gerar ganho financeiro na operação para a gente. E a geração de caixa forte é prevista para o segundo semestre de 2024. Na tela a gente vê o Guidance e eles esperam, falando que estão bem tranquilos com o Guidance, eu não sou muito de Guidance, mas é bom entender a intenção da gestão e como é que ela vê o cenário, eles se dizem bem tranquilos com o Guidance e se a gente olhar ali na geração de caixa, a gente tem uma distância gigantesca para cumprir nos próximos dois trimestres. Se eles estão tranquilos com o Guidance e essa distância para cumprir que eles se veem capazes de fazer, a gente tem uma expectativa de um segundo semestre muito positivo. Como não é xuliguiça, aqui mais um acompanhamento, sem muito a explorar, a gente começa com lançamentos da incorporadora 40% de crescimento quarter-on-quarter versus o trimestre anterior, 73,7% versus o meu período do ano passado, desculpa, vendas, crescimento de 19,1% versus o trimestre anterior, 14% versus o meu período do ano passado, no que tangem operacional financeiro, lembrando, MRV mais CENSE, receita para ação da líquida com crescimento de 12,7% versus o trimestre anterior, 18% versus o meu período do ano passado, a margem bruta continua evoluindo consistentemente, a gente vê na tela aumento ano contra ano em ambas as medidas, o quarter-on-quarter com aumento na primeira ali e estabilidade retirando os juros, mas aqui é uma questão de as safras mais recentes ali, agora em 34% de margem, irem passando para a DRE, sendo contabilizada na DRE, nada que chame a atenção como negativo, problemático ou nada disso, lucro líquido ajustado de 76 milhões, positivo, mas definitivamente não é o ponto, e como eu falei do ajustado, aí a gente tem os ajustes com abertura na tela, apenas para quem estiver interessado na informação mais a fundo. Trimestre com geração de caixa, resultado da contínua evolução da melhora operacional, a abertura dos ajustes na parte inferior da tela, para quem quiser entender quais são os ajustes ali na geração de caixa. A alavancagem, por último aqui, com aumento na dívida líquida sobre PL, sobre patrimônio líquido, forte queda, quando eu falo dívida líquida sobre EBITDA, mesmo com EBITDA ainda bem deprimido, pelo passado menos positivo da operação mais recentemente. A minha posição está aqui do lado, 8,86 com aumento de 40%, 7,53 com aumento de 36%, 6,40 com aumento de 29%, esse mais recente. A resiliência operacional é algo bem positivo na operação, está recuperando consistentemente a qualidade operacional de um momento mais pesado, sofrido ali. A diversificação também bem positiva, atuando aqui no Minha Casa Minha Vida, através da Lugo, através da Resia lá fora, Ascência Middle Market, forte espaço para evolução dos motores de crescimento, uma vez que a gente tem a normalização da operação da incorporadora, que vem em avanço contínuo. Estruturalmente a operação é muito sólida e com um cenário claro de melhoria no médio e longo prazo. E dúvida? Dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investi com sim, só ir lá falar comigo. Não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprendia a ver essa bolsa opera com um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos aí nas próximas análises. Valeu galera, beijão!